Tudo bem? Bom dia, né? Bom dia pra geral, bom dia até pros orelhos de jumenta Se eu tivesse orelhos desse tamanho, eu ia botar uma socha Quero pegar uma touva, isso Botar uma furana aí, Neto Tá vendo aí, ó? Galera, segue ele aí, o Instagram dele foi hackeado Vou botar o Instagram novo do meu amigo aí Ó aí, ó Né? É Show, Neto Tá preparado já? Tô pronto Aí Feixão vai só tomar um banho com sabonetezinho de bebê Pra ficar cheirosão Bota um pouquinho aqui, pô, pra tomar banho Aqui, ó Depois ainda sou ruim, ainda quer pegar eu É, não entendi É, eu tô entendendo, eu tô entendendo esse lado Sabe E a marca Pique-Bete Tá aqui Aí, Junior E o X1 dele, Marronó E o X1 dele, Marronó